Sonhei com você Suas verdades e também suas mentiras É só contigo, amigo, pra tudo, todo dia Só eu e você, cara no vento, nada pra esconder De pai pra filho eu vejo o mundo pelo seu olhar Tentei te dizer que eu me orgulho de te ver crescer Sair de casa e se atirar na noite fria Só conte comigo pra tudo, todo dia Os verões se vão e o sonho vai perdendo toda a cor E a vida que a gente nem viveu Mágoas, praias que ninguém nem viu Medos, você vai saber Que eu fui seu pai Você vai sonhar comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Uh, uh, uh 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 Levanteth Uh 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 xe Um Um Obrigado.